Olá, guerreiros e guerreiras do Conan Exiles, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Call X Game. E galera, hoje nós vamos falar aqui das marcas que você aprende fazendo as dungeons, as câmaras. Lá no final você consegue, derrubando o último boss, uma marca muito importante que dá buffs no seu personagem. É, beleza galera? Então, se gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu likezão, se inscrever aí no canal e vambora! E galera, como eu falei, vamos mostrar aqui cada marca dessa aqui, o que ela faz, como é que você consegue e os buffs, galera. Bem importante aí os buffs, né? Eu considero um dos itens mais importantes do jogo. Claro que tem armaduras, tem armas aí que te dão buffs também, tem as poções, o lixir, várias coisas aí que te ajudam a potencializar aí o seu personagem. Mas essas marcas aqui são bem interessantes e eu já vou dizer aí o ponto positivo delas e também, não um ponto negativo, mas também um probleminha que pode acontecer se acaso você não se cuidar aí no jogo. Beleza galera? Então vamos falar de cada uma aqui, mas primeiro vamos falar aonde que você consegue essas marcas. Então é aqui, ó, você tem que fazer as vaults, são 14 aí no total, né? Eu já marquei aqui no mapa, ó, e se você quiser dar uma olhadinha, ou se não, eu vou deixar um card aqui do último vídeo aí que a gente fez sobre a localização de cada vault, beleza? Mas como é que consegue isso? Vou mostrar agora pra você como é que faz, beleza galera? Vamos aqui, ó, nessa aqui que é dos endiabrados. E galera, chegamos aqui no asilo dos endiabrados, aonde você consegue aqui uma das marcas, né? E eu considero aí a principal, por isso eu escolhi esse local aqui, ó, pra vocês encontrar essa marca. Pra entrar aqui, opa, desculpa aí senhor, é, pra entrar aqui é só clicar na porta azul, ó, lembrando que bateu o coração, ó. Então esse coração quer dizer que você tá aí bem próximo do mavalte, então passando por ela você vai escutar. Pra entrar aqui galera, é só clicar aqui e abrir a portinha, bora lá! Galera, é meio escuro aqui, então é bom você trazer uma tocha, né? E tá bem preparado aí que tem bastante NPC. Aqui você já aprende uma insignia, que você pode decorar sua base com ela e tem água aqui já na entrada. Então aqui a primeira porta, ó, subiu em cima desse símbolo aqui, ele já vai abrir a porta e lá no final galera, tem um boss que você tem que matar pra conseguir a marca, beleza? Eu já vou mostrar como é que é. Galera, chegamos aqui ó, no boss final. Como eu falei, é só você matar ele aí, eu tô no modo offline, então eles não tão me vendo aqui que eu tô no modo capuz e no modo deus. Então, ó, você tem que matar esse bichão aqui, ó. Ó, ele é três caveiras e então tem que vinagrar ele aqui, ó. Aí galera, matamos ele aqui ó. Aqui ele às vezes dá uma arma, às vezes vem alguma arma aqui e você tem que sempre pegar um ancestro galera. Não esquece de pegar que o ancestro deteriorado aí, você vai usar ele pra fazer armas e armaduras, beleza? Ó, matando ele acende essa luz aqui e aí já abre a porta final, ó. É só matando o boss hein galera. Ó, entrando aqui, geralmente já você vai encontrar esses tótens aqui que você aprende armaduras e arsenal aí de cada DG galera, de cada câmara aí, são armas e armaduras diferentes, beleza? Aqui você assiste um filminho aqui da história da vault ou da própria ilha aqui. Eu não vou clicar aqui, não é esse intuito hoje, mas o nosso principal é nesse caixão aqui galera, parece um baú, um caixão, sei lá ó. Clicou aqui, voilá, tá aqui a nossa marca galera, ó. É, é que você pega nesse baú em todas as vaults é igual, sempre nesse mesmo baú que você vai encontrar, beleza? Então você pega ela aqui ó, e beleza, e tem vários outros itens aqui muito importantes que você usa aí dentro do jogo, principalmente o ancestro galera, beleza? Tem outros baúzinhos aqui também, às vezes vem ancestro, às vezes não. Ó, vem esse item bem importante aqui que são materiais e suprimentos, eu aconselho você sempre pegar isso, muito bom. Ó, beleza? Vem picareta, vem ferro, vem de tudo aqui. Beleza galera? Pra sair aqui ó, vai nessa porta aqui e clicou nela aqui, tá lá fora, beleza? Agora eu vou voltar lá na minha base pra mostrar pra vocês cada marca dessa, a importância e o buff que elas dão. Bora lá! E voltamos aqui galera, pra falar agora aí das marcas de cada uma delas aí. Lembrando que acompanha esse vídeo até o final pra você ver a importância de cada uma aí, o que que ela dá de buff aí pra aumentar a força, a capacidade do seu personagem galera, aqui na ilha de Sipta. E lembrando que isso aqui é só na ilha de Sipta, lá no exílio não funciona. Eu separei aqui, algumas se identificam umas com as outras né, então eu achei melhor classificar. Essas cinco aqui ó, nós vamos falar da estamina, cada uma aqui delas aí economiza de alguma forma a sua estamina. Essas quatro aqui, nós vamos falar sobre a vida aí, quanto que você pode recuperar ou perder menos vida, enfim aí, com essas marcas. Essas três aqui é a questão aí de envenenamento, sangramento, então quanto teu personagem recebe aí algum debuff. Então essas três eu vou tá falando disso. Essa aqui é sobre recursos e essa aqui é aquela que eu falei que é a mais importante aí, é das marcas, que eu já vou falar lá no final do vídeo, beleza galera? Então vamos começar com essa aqui do morcego, eu vou deixar a descrição aqui pra você ler aí, ver bem certinho o que que ela dá. Ela tem a função aí de você poder saltar mais longe galera. Como vocês podem ver aqui ó, eu não tô com nenhuma marca ali ó, efeitos ó, não há nenhuma marca, não tenho nenhum elixir, nada, não tô usando nada. Pra marca funcionar eu preciso consumir ela né, além de você pegar ela lá nas DG, você precisa usar. Então vou clicar aqui no caso do PS4 no quadrado, mas antes eu vou mostrar aqui a diferença sem a marca e depois com a marca. E lembrando que essas marcas aqui são aleatórias esses buffs galera, às vezes funciona, às vezes não. É como se fosse uma concentração aí do personagem né, então ele mentaliza aí e funciona, às vezes ele não consegue fazer funcionar. Então essa é a situação aí que pode ocorrer aí no jogo. Mas aí, então o do morcego e ele tem essa função do melhorar o seu salto, ficar mais longe o salto enquanto você corre né. Eu tô sem nenhuma marca como vocês viram lá, então eu não tenho esse salto melhorado. Agora eu vou consumir, usei, apertando o quadrado aí você consome a marca. Então, consumir, vamos ver o salto aqui ó. Ó, você pode ver, ele melhora essa questão de pular mais longe correndo galera. Olha, a diferença é substancial se for pensar né, nesse sentido de que o salto ele não, olha. Você ganha aí uma porcentagem de melhoria de salto né. Geralmente é de 7% a 20% aí, cada item que você melhora de buff galera, beleza. Vamos pro próximo aqui agora, a do lobo galera, dos irmãos lobo aqui ó. O que que essa marca dá aí, eu vou deixar aí ó, pra vocês verem. Mas ela melhora a questão da montaria galera. Galera, vamos ver então, fazer o teste agora aqui. Quanto, quantas voltas eu vou dar aqui. É sem a marca né, eu tô sem a marca, ainda não consumi ela. Aí já deu uma. Vamos ver quanto que você vai ganhar aí, é de buff né. Ó, duas. Eita, volta. Três, três voltinhas. E quase quatro galera, quase, é praticamente quatro voltas. Agora eu vou consumir a marca aqui, que é a marca do lobo ó. Vamos ver quantas voltas. Uma já foi. Duas. Três. É, dá um pouquinho mais galera, dá um pouquinho mais aí, dá... É, a diferença não é muita. Mas aí, claro, é um buff pro teu cavalo ter mais estamina, beleza. Vamos pra próxima marca aqui então ó galera. A marca dos biafogados aqui. Vamos ver o que que ela dá, vou mostrar pra vocês ó. Ela, ela dá essa questão de, é, você gastar menos vigor, é, com a arma galera. Beleza? Então como eu falei, é ocasional né. Então você pode, é, às vezes funciona, às vezes não. Ó, vou dar alguns golpes aqui pra nós ver ó. Todos os golpes aqui, acabam gastando estamina, beleza. Agora, eu vou testar aqui ó, vou usar, e vamos ver aqui ó. Ó, pode ver que esse golpe não gastou estamina. Então, essa é a diferença galera. Então, alguns golpes são ocasionais, como diz ali mesmo né. Às vezes funciona, às vezes não. Beleza? Vamos pra próxima marca aqui galera, é essa aqui do demônio. Tá bom? Vamos ver o que que ela dá ali ó. É, você corre mais, é, sem descansar. Então, é a tua estamina correndo galera. Vamos fazer o teste aqui ó. Vamos correr aqui em volta, fazer um cooperzinho. Vamos ver quanto de estamina, quantas voltas eu vou dar aqui com a estamina que eu tenho sem usar a marca né. Ó, já dei uma volta. É, uma volta e meia galera. Agora, vamos usar aqui a marca pra ver o que que acontece. Vamos ver se eu consigo correr mais longe ó. Usei. Bora lá. Já hoje, sem a marca, eu consegui uma volta e meia ó. Que seria aqui ó. Tô chegando a uma volta e meia aqui ó. Cheguei. Então, eu ganho aquele tanto ali de estamina pra correr galera. É bastante hein. E lembrando que também as armaduras que você consegue lá também te dão esses buffs. Então, você pode acumular aí com as marcas e com as armaduras galera. Então, bem interessante e essa marca aí eu achei bem legal mesmo. Opa, tá caindo lá um metal das estrelas galera. Beleza? Vamos pro próximo aqui galera, que é a marca da arpia. Vou deixar aí a descrição pra vocês. Mas, o que que faz essa marca da arpia? É a questão da escalada galera. Vamos ali ó. Então galera, já desci aqui ó. Vamos ver. O quanto que eu consigo escalar. Deixa eu subir a estamina. Aí, subiu. Vamos ver quanto que eu consigo escalar. Sem a marca né. Depois, a gente vai fazer o teste com a marca. Vamos subindo aqui, vamos subindo. Ó. Subi até aqui e caí né. Então, vamos ver ali ó. Vou consumir a marca da arpia. E vamos ver até onde que eu escalo. Bora lá. Olha lá galera, o que que aconteceu ó. Acabou minha estamina. Eu não caí. O que que tá consumindo? A minha vida. A vida começa a cair ali. E você tem essa chance de conseguir subir lá em cima. É, vamos falar aqui o que que acontece ó. Se você ficar parado aqui e tiver um alimento. Você pode comer um alimento. Deixa eu pegar aqui um alimento. Ó, peguei um alimento aqui. Vou comer. O que que acontece? A minha vida vai começar a subir ali ó. Tá vendo? Então, você tem essa chance aí. De continuar subindo. Você se alimenta. E vai subindo ó. Pode continuar subindo. Ah, uma coisa que acontece é isso ó galera. Quando acaba a estamina. Se você soltar. Eu soltei sem querer ó. Você cai. Então, tem essa. Situação aí. Que você tem que se cuidar. Então, aí tá. A marca da Arpia. Bem interessante essa marca. Uma das melhores aí. Como vocês podem ver. Bora pra próxima galera. Então galera. Vamos pra próxima aqui. Que é a marca dos afogados ó. Então, quando você é ferido aí. A tua carga aumenta. Galera. Isso é muito bom pra você aí. Que tá fazendo. É. Coletando recursos. De repente é atacado aí. Pra um player. Ou pra um NPC. Então, a sua carga aumenta. É. Eu tô com 60% de carga. Ali ó. Vou consumir aqui ó. A marca dos afogados. Consumir. É. Olha lá. Você vê que já caiu dois pontos. Já ganhou um pouquinho de carga. Hein. Agora vamos ver. Aqui ó. Eu vou ir aqui. É. No meu. Lembrando que eu tô aqui no offline. Né galera. Eu vou aqui no meu painel. Eu vou diminuir minha vida aqui ó. Vida mínima. Beleza. Olha ali. Minha vida caiu. Quase total. Eu tava com 58 de peso. Agora estou com 29 de peso galera. A intenção dessa marca que eu entendi. É fazer que você fique mais leve aí. E possa lutar e correr. Enfim né. É. Mesmo que você esteja com a carga aí quase cheia. Você consegue escapar aí. Dos inimigos. Galera. Bem interessante. E uma coisa bem importante aí ó. Que eu tava com 58 caiu pra 29 né. Então. É muita diferença aí do que eu tava. Né. É quase 100% aí que você ganha. Claro que conforme a tua vida vai subindo. Vamos ver aqui ó. Eu vou me alimentar aqui. Minha vida vai começar a subir. Minha carga também. Olha lá. Já foi pra 30%. Então conforme a vida vai subindo ó. Vocês podem ver ali no canto esquerdo em cima. É. Na linha vermelha ali ó. Tá subindo a minha vida. E a minha carga também. Já foi pra 31, 32. Então conforme você vai se recuperando aí. É. Também a carga vai subindo. Beleza. Galera. Vamos pra próxima marca aqui. Que é a marca dos homens lobo. É. Vou deixar na descrição aí ó. Então essa marca é interessante também. Que conforme você vai abatendo o teu inimigo. Se a tua vida estiver baixa. Ela vai subindo. Só vou consumir aqui ó. Pra gente fazer o teste. Vou spawnar aqui uns bichos ó. Ó galera. Então vamos fazer o teste aqui ó. Ó. Minha vida tá baixa. Eu já consumi a marca né. Cada vez que eu mato ó. Minha vida sobe. Olha lá viu. Pode ver ali ó. É. Na linha vermelha ali em cima. Onde é a minha vida ó. Vou matar. Ó. Minha vida subiu. Então. Essa é a intenção dessa marca aí galera. Fazer que cada inimigo que você mate. Vamos dizer que você tá quase morrendo né. Aí sendo atacado por vários NPCs. Daí você começa a matar eles. E a tua vida vai subindo galera. Muito interessante. Aí. Essa marca. Vamos pra próxima. Galera. Essa marca aqui ó. Vou deixar a descrição pra vocês verem aí. Mas ela te dá mais resistência aí. No personagem. Em torno de 7% de resistência a mais. Como se você ganhasse mais armadura. Beleza. Aí você ganha resistência. Beleza. Consumindo ela aí. Você consegue ficar mais forte. Vamos dizer assim. Pra levar menos dano. E galera. Vamos pra essa marca aqui. Que é a marca. Da ninhada de Dio. Essa aqui é a questão de queda galera. Como vocês podem ver aí na descrição ó. É aumentando a chance aí. De você sobreviver a grandes quedas. Então. Você tem aí uma. Chance. Como tá dizendo né. Então é ocasional. Pode ser que funcione. Pode ser que não. Então vamos testar aqui ó. Não tem muito como fazer teste. É. Porque. Ali tá escrito grandes quedas. Eu vou tentar aqui nessa queda. Vamos ver. Olha lá. Quase morri ali. Quase faleci né. Agora vamos ver. É. Vamos ver usando a marca agora. Quanto que eu vou ter aí. É. De dano. Caindo lá de cima. Bora lá. Beleza galera. Agora eu vou usar a marca aqui. Usei. Vamos ver se vai dar alguma diferença. Pulei. Olha aí. Então essa é a diferença galera. Pode ser. Ocasionalmente. Aí que você sobreviva né. Mas aí você pode ver que deu uma diferença boa né. É. Eu saltei no mesmo local ali. E. Então esse é o buff que você ganha aí. Da marca de Jill galera. Beleza. Então vamos pro próximo. E galera. Vamos pro próximo aqui. A marca da serpente. É. Como vocês podem ver na descrição. E a habilidade de remover o veneno galera. Do corpo. Então bem importante essa marca aqui. Galera. Eu peguei aqui a glândula ó. Aqui. É. De peçonha da rainha escorpião. Pra tomar um veneno aqui ó. Vamos ver. Olha lá ó. Estou envenenado. Vamos ver aqui ó. Cinco de envenenamento. Ó. O tempo que demora pra sair o veneno ó. Saiu. Agora vamos fazer o teste aqui. Usando a marca ó galera. Usei a marca. Agora vamos ver aqui. Vou tomar os cinco envenenamento. E ó lá. É rapidinho pra sumir galera. Sumiu. Ficou um e acabou. É muito rápido. Vamos usar todas aqui ó. A diferença é muito interessante galera. Dá muita diferença mesmo. É do envenenamento que você pega aí sem a marca. E com a marca aí como desaparece muito rápido. Beleza. Vamos pro próximo. É a questão aí de diminuir a mácula aqui. Que é a marca do forasteiro. Aqui na Ilha de Sita. Vamos falar. Essa marca aqui não é muito importante. Porque não tem. Pelo menos eu não encontrei até agora. É muita mácula. O único local que eu achei bastante mácula. Assim quer dizer. Mais ou menos. Foi aqui no Santuário da Serpente. Que tem um pouco ali na entrada né. Talvez vocês saibam. Um outro local aí que tem muita mácula. Aqui na torre também tem um pouco. Mas é coisa leve aí que você tira fácil com a dançarina. Mas enfim. Tá aí a marca né. Você pode usar aí pra tirar mácula. Beleza. Vamos pro próximo galera. O próximo aqui é a marca dos homens cobra galera. Essa aqui remove aí sangramento. Bem interessante também essa marca. Eu vou fazer o teste aqui pra vocês verem agora. Olha aí galera. Vou levar aqui. Um sangramento ó. Já tô com dois. E tô morrendo bem rápido ali ó. Como vocês podem ver. Olha aí. Agora eu vou dar uma escapadinha aqui. Só pra mim usar a marca ó. Usei. Vamos ver agora a diferença que vai dar. Deixa eu dar uma recuperada na vida. Senão eu vou morrer aqui. Aí. Agora vamos fazer o teste aqui ó. Olha. Sumiu. Já sumiu ali o sangramento ó. É bem rápido pra sumir galera. Claro que você tá levando dano aqui. Pode morrer né. Não dá pra bobear. Mas. Como o sangramento desaparece bem rapidinho galera. Beleza. Então tá aí mais um teste. Aí das marcas aí que a gente fez. Né. E vamos pra próxima marca aqui. Então é a marca do Gremlin. Vamos ver aqui o que que ela faz galera. Aí eu vou deixar na descrição ó. Então no caso aí aumentando a capacidade de recuperar recursos. Beleza. Vamos fazer um teste aqui com a foice. Que tá na mão já aqui ó. E vamos fazer uma coleta aqui sem. É. Colocar a marca. Vamos ver aqui ó. Vamos ver quantos que vem. Ó. Veio 17. 16. Em torno de 17 e 16 aí. Fibras que eu coletei. Com essa aqui que é a foice de Ancestor né. Agora vamos usar a marca pra ver se aumenta essa coleta. Ó. Usei. E vamos fazer o teste aqui ó. Ó. Dezenove. Ó. Ele aumenta mesmo hein galera. Vem bastante ó. E galera outra coisa que me falaram aí ó. Pra você é. Recuperar mais itens. Inclusive. Quando você vai upar o seu altar aí. Você precisa pegar né. Dentro dos NPCs aqui ó. Humanoides né. Você tem que pegar um item aqui que é. Por exemplo. No caso aqui de Mitra. São as essências. Olha. Num só que eu bati veio seis galera. Eu não sei se isso corresponde ao online né. Mas vocês viram aí ó. Vou bater de novo. Olha. Vamos ver quantos que veio aqui ó. Exatamente. Eu vejo mais cinco. Então. Aumenta bastante aí. Esses itens que você coleta. Pra o altar galera. Muito interessante aí. Você ter essa marca aí. É. Que faz você coletar mais aí. Que é a marca que eu me esqueci. Tem o nome que. É dos Gremlins galera. Beleza. Então. É essa marca muito boa aí. Recomendo você pegar aí. E aliás. É uma das. Vault mais fácil que tem. Pra você conseguir aí. Pegar. É. Chegar até o final lá. E pegar a marca. Beleza galera. Vamos pra última marca aqui ó galera. Que é. A marca. Uma das mais importantes. Como eu já disse. Eu vou deixar na descrição aí. Pra você. Que é a marca que impede. De você perder as outras marcas. Veja que interessante. É uma situação que pode acontecer. De você morrer. E perder as marcas. Então. Se acaso você tiver. Essa marca aqui ó. Você não vai perder as outras. Só ela mesmo. Ela você vai perder. Não vai ter jeito. Né. Que é a marca aí. Do endiabrado. Até vou deixar aqui. A localização mais uma vez ó. É essa que eu fui né. Que eu fiz no começo do vídeo aqui ó. Asilo dos endiabrados. Então você pega essa marca aí. E deixa de reserva galera. Que daí se você perder. Você vem aqui. Consome de novo. E fica de boas galera. Ó. Vou usar aqui ela. Usei. Ah. Deixa eu mostrar antes aqui. Que eu tô com todas as marcas aqui ó. 14 marcas estão aqui ó. É. Nos efeitos aqui. Como vocês podem ver ali em cima. Do lado esquerdo. Então tá completo. Agora. Se eu morrer sem essa marca aqui. Eu perderia metade dessas que estão ali. Agora eu vou. É. Falecer aqui ó. Vou retirar o bracelete. Pronto galera. Renasci aqui ó. Olha lá. Eu só perdi a marca. É. Do endiabrado. A única. As outras eu não perdi. E galera. Chegamos no fim do nosso vídeo aqui. Mostrando pra vocês a importância dessas marcas aí. Então. É. A única coisa. Vamos dizer assim. Mais negativa. É você não morrer né. Você tem que evitar de morrer. Ou. Se você aí. Puder fazer várias vezes aquela. É. DG aí do endiabrado. Você vai pegando de reserva. Né. Aquela marca dele. E aí você não perde as outras. Então. Como eu falei. Um dos itens mais importantes do jogo. Na minha opinião. Porque você fica muito forte aí. Eu acredito até que eles em breve vão mudar isso. Porque tá. O personagem fica muito forte aí. Fica muito bufadão. Beleza. Além disso também tem as armaduras e armas que dão buffs também galera. É impressionante aí o quanto o teu personagem pode ficar forte. Vou tá mostrando pra vocês aí nos próximos episódios aí. Sobre essas armas, armaduras. E também sobre outros itens aí ó. Como essas estátuas que estão aqui ó. É. Como é que você faz elas. Enfim. Beleza galera. Então. Se gostou aí. Segue nós nas redes sociais que tá aí na descrição desse vídeo. Também tô fazendo live quase todos os dias aí no YouTube. A partir das 6h30, 7h da noite. E se gostou desse vídeo. Não esquece aí de deixar seu likezão. Se inscrever pra fortalecer. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.